Tá tudo de boa? Tá tudo de boa. Hoje a gente está na nossa casa e hoje a gente vai fazer um prep e vou lançar uma música. Não é mesmo, Doni? Vamos só bora. Gente, ó. Essa é uma música. Vão Miguel. É meu irmão. Ele gira de montão. Vai, João Miguel. Dança esquisita. Não sei aonde aprendeu isso. Ele dança muito bem. Com seus braços vai. Vai e vem. Cabelinho pula. Um lado pro outro. Dá um sorriso banguelo. Ele é muito charmoso. Vai, vai. Faz um olé. Vai, vai. Faz outro olé. E ele com o soquinho E a dancinha esquisita Tá cansando e dançando os cabrito. Vai, João Miguel. Vai, João Miguel. Vai, João Miguel. Vai, João Miguel. Vai. Ele vai rodar no chão. Roda de montão. Bate no sofá. Mas tá nada não. Ele vai girando. Dá o soco do Batman, meu irmão. Vai. Um soco, meu irmão. Vai. Bate aqui na minha mão. Ai, 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 ai. Vai, doeu, 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 não. João Miguel. Com seu super poder. Ele bate, 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 vai enlouquecer. Vai. Vem. Vai. Vem. Pra encerrar a música, vai mais uma dança. Esquisitinha, do João Miguel. Vai que vai. Vem que vem. Gira, gira. Gira, céu. Vai. Vai. Foi. Foi. Vai. Aê. Finalizou o rap do João Miguel. Chega aí, João Miguel. Manda um salve aí. Salve. Fala pra se inscrever no canal. Se inscreve no canal, deixa o like. Ative o sininho. E também vai lá no canal do meu irmão, não é mesmo, Alinho? Isso aí, toca aí. É nóis.